Hoje nós vamos estar mostrando para vocês o esquema de ligação de um relé fotocélula de 4 fios. Esses relés são usados para estacionar iluminação de pátios, de empresas, estacionamentos e iluminação pública também. Então percebe que a iluminação das ruas da cidade onde moramos são controladas por esses dispositivos aqui, que são os nossos relés fotocélulas. Então quando chega a noite, com a ausência de luz, as nossas lâmpadas vão estar acendendo automaticamente através dos nossos relés fotocélulas. Então temos aqui o nosso esquema de ligação que a gente vai estar mostrando para vocês. Como eu disse para vocês, ela é um relé fotocélula de 4 fios, então percebe que quando nós compramos o nosso relé, ele vai vir com esse esquema de ligação, então percebe que temos aqui dois fios vermelhos, onde nós vamos estar alimentando o nosso relé fotocélula e dois fios pretos, onde nós vamos estar saindo com esses retornos, alimentando aqui nossas lâmpadas ou iluminação. Aqui temos nossa rede elétrica, sendo em 127 ou 220 volts, então o nosso relé fotocélula pode ser alimentado tanto em 127 volts como em 220 volts. Então percebe que nessa ligação nós pegamos as duas fases da nossa rede, ligamos nos dois fios vermelhos, que como eu disse para vocês, é a alimentação do nosso relé fotocélula. Saímos aqui, pegamos os dois retornos, que são os dois fios pretos, ligamos a nossa lâmpada ou iluminação. Então quando chega a noite, como eu disse para vocês, com ausência de luz, aqui na parte interna do nosso relé fotocélula, ele vai estar fechando aí os seus contatos. Fechando esses contatos, vocês percebem que vai estar dando passagem para essas duas fases que estão entrando aqui, alimentando ele. Então vai estar dando passagem para essas duas fases, vai estar alimentando aqui as nossas lâmpadas ou iluminação. Quando é dia, quando nós temos luz, aqui o nosso relé vai estar abrindo esses contatos, abrindo esses contatos, vão estar interrompendo essas duas fases, interrompendo essas duas fases, vão estar desligando aqui as nossas lâmpadas ou iluminação. Então mais um vídeo rápido, mais um vídeo curto aí, que a gente está compartilhando com vocês, sobre o esquema de ligação de um relé fotocélula de quatro fios. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal, para você que ainda não é inscrito. Tchau. Tchau.